Olá galera, Marcos, nada? Beleza? Começando aqui mais um vídeo de Perfect Evo. Bom, Trope, infelizmente o vídeo deu uma demoradinha aí, né, galera? Deu aquele bug lá da... do vídeo ficar travado, né, Trope? Depois do meio ali, depois de um tempo o vídeo simplesmente trava, né, Trope? Então eu tive que excluir o vídeo que tava gravado, já editado, umas 4 ou 5 vezes aí, Trope, e arrumar de novo, tá? Então eu peço desculpa vocês aí pela demora, tá bom? E pra você, Platinovas, que quer o Codiguinho, bem, lembrando que eu vou sortear nesse vídeo aqui, tá bom, galera? Os 5 primeiros que comentarem aí, vai ganhar o Codiguinho, beleza? Pra quem é membro do canal, galera, eu já mando direto lá no grupo, tá? Pra quem é membro do canal, é só mandar mensagem pro Alfa lá no Instagram. E aí eu já coloco lá no grupo do WhatsApp, tá, Trope? Grupo do canal aí, o grupo pra membro, tá bom? E aí eu mando lá no privado do WhatsApp, beleza? Vai, Platino! Ah, vamos! Dá que explode aí, viu? Vai liberando, 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 bateu o cavalo, boa! Bom, Platinovas tá de a pé agora. Bom, pra mim tá dando uma caída aqui, galera. Minha internet tá bem ruizinha, Trope, é bem ruizinha mesmo. Pra quem você já sabe, né, Platinovas? O Alfa mora aqui no interior do Mato Grosso, né, bem? Aqui no meio do Matão, Platinova, libera dano, libera dano, tomou, libera dano, libera dano. É aqui, Platinova desgraçado, libera dano, pula, Alfa, pelo amor de Deus, imita uma gazela, bem? Pula pra um lado, pula pra esquerda, pula pra direita, e matou igual a bosta. Platinova respeita o Alfa, bem. Queria pegar o dropzinho, Platinovas, que não é assim, bem? Olha, lá vem um amiguinho dele, na verdade eu não sei nem se é amigo, né? Não sei, vamos só finalizar ele aqui. Vai, Platinova, dá liberação logo, vai, eu quero o seu loot, vamos, vamos. Enquanto você não dá liberação, eu fico pegando o seu loot, Platinova, quer dizer, eu fico healando o kit, né? Então, leva só você que tá perdendo tempo aí, bem. Olha, tava com o Ember, meu Deus, Platinova, vai embora pra base, leva o Ember, depois você volta. Fominha de loot, isso é fominha de loot, ó. Falar em fominha de loot, eu vou, ó, meu internet tá caindo de novo, meu pai amado. Hoje eu tô lascado, bem, dropei uns lixos, vem ali, tropa. Olha, Platinova, chegou outro aqui, não era amigo não, ó. Olha, Platinova, libera dano, libera dano, tomou, chuva de 15 libera dano, morreu, bosta. Tá, Platinova, respeitou, bem, olha o outro cavalinho que libera dano, Platinova, você não vai correr dano, libera dano, libera dano, tomou, chuva de 15, tomou 29, meu Deus do céu. Nas minhas contas, ele deve tá com 15 de vida, mais uma ele toma, pô, morreu com a bosta, Platinova, respeitou, faz bem. Ih, morreu com a bosta, Platinova, tomou só uma mão na testa, coitado. E agora que grudou a milho, viu, tropa? Tô começando a ficar bom nesse negócio, eu não tô com a melhor arma do jogo, também não tô com a melhor roupa do jogo, né? Mas, pelo menos, também não tô com a pior do jogo, né, tropa? Bom, deixa eu ver se o Platinova tinha lute aqui também. Ó, machado, picareta, vou deixar pra vocês farmar, beleza, Platinova? Então vocês farmam e depois guardam tudo na base de vocês, tá? E depois o Alpha vai lá e busca, beleza, Platinova? Platinova! Escravo de Jó, farmar pro caixão dó. Eita, Platinova, esse gosta de farmar pro Alpha, viu? Esse é escravo, bem. Platinova! Ah, celeira, bem, celeira, celeira, celeira. Bom, galera, acabei pegando o drop ali, tropa, só que o meu jogo fechou, né, galera? Por causa da internet que caiu, e o servidor também caiu, tropa. Ó, voltei aqui pra pegar, fazer a sala de cartão, galera, e olha só, viu que tinha um cara morrendo aqui, né, bem? E acabou de morrer de volta, tropa. Eu vi que tinha um Ember aqui, ó, só que eu não tava vendo aonde que o cara tava, galera. Eu fiquei olhando, fiquei cuidado ali, escondido, né, tropa? Esperando o cara morrer de volta, ou pegar o loot, né, daí eu vi aonde que ele tava, e aí consegui achar o loot. E agora acabou de morrer aqui na minha frente, ó. Achei o loot do Platinova. Valeu, Platinova, muito obrigado pelo loot, bem, tamo junto a nós. Ó, facãozinho de ferro. Bom, esse facão de ferro aí, não, ele não é tão bom, não, galera. O melhor de todos é o facão de aço. Ele é muito bom, tropa, pra você matar zumbis, essas coisas. Nossa senhora, duas facões usadas naquele zumbi nível 3, nível 33, 30, sei lá. Vou chamar a doidinha ali pra gente já matar ela também. Já que eu tô indo pra baixo, eu levo logo outros Ember, né, tropa? E pra baixo levar só um não adianta, né? Lembrando, Platinova, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like, bem. Ai? Vem, corre, nossa, vem, ruxa. Ruxa, você vem de bocão que você vai liberar dano, libera dano, morreu uma bosta. Não adianta, eu já falei. Bom, galera, eu quero raidar meu vizinho de novo, tropa. Eu tô farmando aqui, procurando corda, ó. Consegui achar um pouquinho. Bom, vamos pra base logo raidar nosso vizinho de novo. Galera, eu vou contar a história pra vocês, o porquê, né, Platinova? Por que que eu tô com raiva do meu vizinho, galera? É por causa de briga de cavalo, tropa. Por incrível que pareça. É briga de fazendeiro, né, bem? Briga de cavalo, tropa. É isso mesmo. Mas, ah, foi como assim, briga de cavalo, ó. A alfa, cavalo tá em todo lugar. Sim, tropa. É por isso mesmo. É exatamente por isso. Todo lugar que... Ó o platino ali. É, platino, libera dano, libera dano. Cara, que zumbi nojento. Sai daqui, filhizardo. Toma. E o cara parece que tá de AK, tropa. Não, não é. Ah, libera dano, tomou outro estuma. Então, nossa senhora. Meu Deus do céu, passar uma... Peidar perto do alfa aqui já era, bem. O alfa vira só a alma que fica aqui. Só o corpo, né, que a alma vai embora. Na verdade, o corpo desaparece, né, tropa? Fica só a alma aqui. Opa, abando. Jogou a bomba aí pro Tinova. Você não achou que eu ia ficar ali, não? Achou? Eu vi você jogando a bomba, Tinova. Será que eu tenho duas aqui, né, tropa? Podia jogar nele também. Eu já sei o que ele tá fazendo. Acho que ele tá jogando bom pra ele poder fugir. O Tinova tá com medo, tropa. Tá tremendo as pernas lá, ó. Daqui dá pra ver, ó. Ah, a porta da base aqui tá tremendo, ó. Por quê? As pernas do Tinova tá tremendo tanto que tá até... Ó, abando. Ai, corre seu bosta, corre. Você não vai fugir, Tinova, não adianta. Eu acho que ele fugiu, hein, tropa? Eu acho que ele foi embora. Tinova, desgraçado. Ele foi embora mesmo, ó. Não tá ali, não. Caraca, mas não é possível, tropa. Como é que ele... O cara tá com uma arma boa. Uma arma... Se eu não me engano, essa arma aí usa munição 556. Ela vai 75 bar, tropa. É uma arma da casa de guerra. Bem top. E aí foi embora mesmo, galera. Bom, voltei aqui, tropa. Caiu um drop aqui. Eu voltei correndo. Eu pensei. Bom, Platina pegou uma arma boa. É bem provável que ele venha no drop, né, galera? Ó, tem um cara aqui já. Vai, Platina. Surpresa, bem. Eu tô armado. Ah, você também tá liderando, liberando. Chuva de 28 morrer com a bosta. Que não respeito, ó, fama, hein. Bom, galera. Vou contando pra vocês a história do meu vizinho lá, né, bem. A briga de cavalo, tropa. A briga de fazendeiro. O carro agora virou fazendeiro, né, bem. A briga de cavalinho. Então, o que acontece, tropa? Eu pego o meu cavalo e levo pra minha base. Quando eu vou sair, quando eu morro, por exemplo, em algum lugar, eu nasço na minha base, pego o cavalo e saio correndo, né, tropa? Pra poder chegar no loot rápido. Pra não ter perigo de perder, né. Porém, quando eu morro, vem correndo na minha base pegar o cavalo. Cadê o cavalo? Eu vou olhar na base do meu vizinho. Tá lá o cavalo. Na base do meu vizinho. Do lado, né, tropa? Ah, alfa, mas é só esconder o cavalo. Guardo o cavalo dentro da base. Beleza. O que que eu fiz? Guardei o cavalo dentro da base. Sabe o que aconteceu? Ele começou a matar os cavalos, tropa. Tem lógico, um vizinho desgraçado desse. Então, o que que eu fiz, bem? Ah, agora eu vou, enfim, farmar corda, né. Cheguei aqui na base, fazer umas bombinhas. E agora ele vai perder a base. Ele não quer que o alfa perde os cavalos? Beleza. Agora vai perder a base. Pra que que seja um medo? Platino! Já comeu um capimzinho hoje, bem? Que isso é bem horrível, Platino. Mexer com a base do alfa. Mexer com os cavalos do alfa, bem. Eu amo o animal, Platino. Não gosto muito de cavalo, eu gosto de gato. Platino, ah, bamba! Gosto de gato, mas eu gosto mais de café. Você gosta de café, Platino? Eu amo café, bem. Ah, bamba! Ei, para de dar soco. Pega a bomba, bem. Ah, bamba! Beleza? Comenta aí no vídeo também, Platino. O que que vocês estão achando do jogo aí, galera? Pra quem não tinha o código, né. Já conseguiu o código hoje. Foi lançada mais uma remessa de código aí, né. Lá no... Nos e-mail de quem se registrou, né, tropa? Então já tem muito mais gente que já conseguiu também, né. E você, Platino, que não conseguiu o código ainda. Corre lá no e-mail, viu. Lá no e-mail também pode ter chegado o seu hoje. Hoje foi mandado mais uma remessa aí. Pra quem não recebeu, Platino, que é só ter paciência. Eu já falei pra vocês, Platino. Calma, tenha paciência. Seu código vai chegar. Opa! Falando em chegar, chegou o Platino. Vem, Platino! Ladrão de cavalo desgraçado. Vem aqui, vem. Vem aqui. Você não é o bãozão? Ladrão de cavalo, seu vagabundo. Platino desgraçado. Agora você vai ver, bem. Abamba! Abamba! Dá que explode, viu. Vai explodir. Fica aí pra você ver. Meu Deus. Coloquei até uma C4 pra ver se vai mais rápido. Mas o trem não explode nunca. Nossa, faltou uma ainda, mano. Não é possível, gente. Ah, bamba! Opa! Ah, mentira. Ele restaurou. Restaurou. Filha da mãe. Ah, Platino desgraçado. Bom, mas deve ser que ele restaurou uma vez. Agora não consegue restaurar de novo, né, galera? Não sei, né? Tem que ver quantas vezes ele consegue restaurar. Mas ele restaurou de novo? De novo, tropa! Ah, mas não é... Calma. Meu Deus, tropa. É o que eu falo, tropa. Tá vendo? Por que o Alpha é um Platino? É porque aí, ó. Muda de jogo, mas a Platinagem continua. A Platinagem segue o Alpha. Bem, não tem jeito. Uma vez Platina, sempre Platina, tropa. Pode jogar qualquer tipo de jogo. Uma vez Platina, sempre Platina. Tem um diploma de Platinagem. Ah, bamba! Já que explode, viu? Escrevendo a testa aqui, ó. A bomba explode. Daí você não fica com curiosidade de olhar a bomba, né? Que nem eu ia jogar em equipe mesmo, no Last Island. O que eu fazia? Eu fazia questão. O cara ia correr olhar pra parede. Eu metia a bomba bem na hora. Só pra fazer de propósito. Aí dava um soquinho ainda pra explodir logo a bomba a óleo. Só pra matar o cara. Pra ganhar de ser curioso, né? Você tem que saber. A bomba explode, bem. Ah, bamba! Nossa, se ele restaurar de novo aí já é, tropa. Acabou as bombas? É, agora tem que quebrar. Ah, restaurou. Filha da mãe. Ela restaurou 3V aí, galera. Bom, agora pior que agora acabou as bombas, né, tropa. Não dá pra saber se dá pra restaurar de novo. Olha Platina! Liberada, liberada, liberada. Tomou 24 minhas... Chuva de 24, mano. Somou 3 de 24. Na minha conta, você deve estar com 35 de vida, viu? Isso é o máximo. Isso aí. Fica aí abrindo porta. Enquanto isso, eu vou healar kit. Opa! Filha da manã, mas não é que eu consigo... Não pode, tropa. Eu tô muito azarado hoje. É, galera. Segundo raio de faio no meu vizinho. Mas não tem lógico, galera. Eu não vou desistir. Não se preocupe. Ah, vai acabar as bombas do alfa. Esquece, Platina. Pode acabar o mundo, mas as bombas do alfa nunca vai acabar, viu? Aí Platina, liberada. Morreu com a bosta. Platina respeitou o alfa bem. Platina! Agora é a hora de... Olha, eu sabia que eu tava com uma arminha boa, tropa. Eu tinha esgraçado. Olha só. Eu tava com uma MPX. Essa arma aqui é topa caramba. Bom, pelo menos é melhor que a Thompson, né? A Thompson vai 20 balas só. A outra tira bem mais dano. E dá 30 de dano. Quer dizer, 30 no pente, né, tropa? Então você dá bastante tiro até acabar as balas. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã a gente raida de novo, viu? Valeu! Fui! Fui!